A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prochaines arrêts, Saint-Julien-Garde Prochain rate, Saint-Julien-Gare Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL